Oi meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Então antes de mais nada, se a palha já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. E também me siga no meu Instagram que é arrobesirineu2, tá bom? E se tiver um som, um barulho de vento, perdoe porque nem a gente, que o calor é demais, né? E meus amores, também quero dizer a vocês que esse vídeo é em collab com a Lari. Meus amores, lá aqui no canal da Lari, vamos ajudar ela a bater a 3K. É um canal pequeno, mas com a ajuda de todos, fica grande, né gente? Então, quando acabar de ver esse vídeo de make, por dia, corre lá no canal dela que é make para noite e vão lá. Vocês vão gostar muito da pessoa, tá bom? Que é o primeiro link aí na descrição. Então vem comigo, roda a vinheta. Então, meus amores, eu vou narrar porque o áudio ficou rio, hein? Então agora eu vou começar passando esse creme aqui maravilhoso da Avon. Ele é muito bom, ele forma uma película no rosto, gente, maravilhosa. Então eu passo 4 molinhas assim no rosto e deixo o restinho na mão, nos dedos, espalho e depois eu espalho no rosto bem espalhadinho. Tão entendendo? Gente, esse creme da Avon é bom porque ele forma uma película, então protege muito, muito mesmo. Principalmente quem anda muito no sol, tipo eu. Se for como eu, tem que usar esse creme porque ele é maravilhoso. Não é propaganda. Não é propaganda. E agora com a esponjinha eu vou dando aquela espalhada bem simples. Espalhando tudo. E a base minha com a 06, tá? Pra quem perguntar, quem quiser saber. Agora eu vou pegar essa base aí da Avon, de cor branca, e vou fazer como corretivo. Primeiro eu boto assim, depois eu faço um Vzinho. Com a esponjinha eu espalho, pra ficar meio que natural. E aí Então, gente, aí depois que eu espalho toda a base, fica assim, ó. Meio que corretivo, né? Fica bem simples, bem fácil. E bem bonitinho. A pele tá praticamente quase pronta, né? Aí agora, eu vou pegar... Tá bem rápido, né, gente? Aí agora eu vou fazer um... Passar um pó translúcido da MAC. Aí disso, vocês estão vendo? Pra dar aquele efeito, né? Mais fosco. Fica uma parte parecendo mais clara que a outra, mas é não, gente. É a iluminação, tá? Tá? Agora a gente pega um bronzer e passa assim, pra dar tipo um contorno e mesmo tempo um bronze. Bem normal e bem natural. Fica sempre um parecendo mais claro que o outro, mas é não, gente. É a iluminação, tá? E, meninas, agora também, feito isso, a gente vai passar a sombra. Eu vou usar meio uma laranjinha. Uma bem... Dessa palheta nude 2. E pega uma laranjinha assim, bem normalzinho. Gente, eu não vou passar muita maquiagem não, porque como eu falei, podia, tá? Já passei nos dois. Agora eu passei o lápis de olho e vou passar uma máscara também. E dei uma borradinha, né? Depois tirei, limpei e passei máscara de cílios, né? E agora eu vou passar um blush e é isso, meninas. E ficou assim, gente. Ficou o tom da minha pele. É por conta da luz que ela dá tipo um negócio que a pessoa parece ficar branca. Mas não fiquei branca, tá? Ficou toda a minha pele, bem... Bem basiquinha mesmo. Espero que tenham gostado, deixa eu gostei. E não se esquece de ir no canal da Larissa, tá? Tá aqui as bagulhinhas. Não se esquece de ir no canal da Larissa. E bota a hashtag e vim pelo canal Casando As 15, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigado a todos que assistiram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.